Boa batata foda, muita batata Bom dia mestre E aí calando Eu estou aqui com televisão mestre E aí calando Cheguei pra badear Música Ciach, za chileczkę zaczynamy event No i czas się przebrać Od razu lepiej Zanim tylko zaczynamy treningi To będzie dobry event Música Música Dois Ha 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 What's up No i czas się przebrać Música 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 O evento está começando, o show de bola. Parabéns pelo trabalho, dedicação, tapoeira. É isso aí, está no caminho certo. Vai ser show de bola. Foi um evento de Camagula, que foi muito divertido. Eu vou te ensinar, hoje foi um treinamento, foi muito bom. Foi muito divertido, mas depois eu não ouviu, e depois foi um frutas, frutas, frutas e frutas. Você está traduzindo errado? Obrigado galera, o evento está maravilhoso, primeiro dia, energização positiva, estou gostando de ver eles. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Muito bom, eu estou aqui, tudo está organizado, é muito boa energia. O Dr. já veio, mas... É o dia, ele já falou que está organizado.